Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Rapaziada, depois desse jogo contra o Cascavel, que foi um jogo frustrante até certo ponto Eu terminei a live, né? Falei um pouquinho ali no pós-jogo Fui tomar um banho, fui jantar, que eu fiquei 5 horas falando Tomei uma cervejinha que dá até pra ver ali, agora que eu tô percebendo E fui parar pra pensar, parar pra pensar sobre o processo Sobre minhas opiniões, sobre a opinião da torcida Que eu preciso levar em consideração E eu cheguei a uma conclusão, cara, eu cheguei a uma conclusão, assim Não é o momento de ficar puto, não é o momento de ficar puto Primeiro de tudo, o que eu queria deixar claro aqui era Cara, se você tá buscando alguém pra cuspir opinião de ódio baseado em nada Você tá no canal errado, você tá no canal errado Você pode querer esse tipo de conteúdo Mas aqui não é isso É que a gente sempre vai observar o lado bom e o lado ruim E mesmo numa partida que poucas coisas deram certo Algumas coisas dão certo E a gente vai sempre destacar o que deu certo e o que não deu certo E existem problemas também de níveis diferentes O momento do Atlético é um problema pequeno Se você for comparar ao problema que o Atlético tinha, por exemplo Na virada de turno do ano passado Uma coisa é uma má fase nas duas primeiras rodadas de campeonato estadual Jogando contra os dois melhores times da competição, segundo a tabela Outra coisa é você fazer um primeiro turno de 19 pontos Então, minhas palavras vão ser medidas muito Na minha opinião Sobre o que eu acho do jogo Mas também numa coerência profissional que eu preciso ter Vocês me tem aqui como amigo A gente fala besteira A gente brinca A gente é completamente retardado em vários momentos Mas é o meu trabalho E eu preciso ter respeito com vocês Porque o lado passional vem de vocês O lado passional vem de vocês Tem muito torcedor que usa o canal pra desabafar Tem gente chata Tem gente que usa o canal pra desabafar Tem os cornetas Que não são chatos Tem a galera chata Tem a galera chata Que é diferente Mas tem a galera que, pô Tem um canal aqui como uma fonte de resenha Sobre algo que gosta muito E todos vocês são super bem-vindos Mas falando um pouquinho sobre Atlético Falando um pouquinho sobre o jogo E falando um pouquinho sobre o tema, né Que é o grande erro do Lazzarone Lazzarone assumiu o Atlético E treinou, e treinou, e treinou E jogou um jogo Um jogo Não dá pra gente cobrar muita coisa de um jogo Sabe? Quando você chega em qualquer empresa Se você vai em uma reunião Se você faz uma apresentação Se você faz um relatório Obviamente aquele relatório Aquela reunião Aquela apresentação Não vão ser fodas Não vão Você vai desenvolvendo Você vai melhorando Você vai aprendendo Só que muita gente ficou muito assustada Porque achou o nível que o time jogou Muito aquém Muito aquém Eu vou dar minha opinião Eu acho que o Atlético jogou Bem melhor do que jogou contra o Cianorte Contra o Cianorte foi um nada Contra o Cascavel Já foi um nada Mais incrementado Já foi um nada um pouquinho melhor E essa melhora vai começar a acontecer Gradativamente Em passos mais largos Mas Algo que eu fiquei um pouco Chateado Com o Lazzarone Cara, sabe o que que foi? Foi a mudança no segundo tempo Foi a mudança no segundo tempo Ah, Thiago Qual a mudança? Depois de De cometer o pênalti Todo mundo que tava vendo a partida Chegou a constatação O Edu tá mal de cabeça O Edu Fiz uma temporada maravilhosa No time sub-20 Perde o pênalti decisivo Na final do campeonato brasileiro Faz uma partida trágica Contra o Cianorte Muito mal mesmo E comete o pênalti Contra o Contra o Cascavel Nem que tenha sido culpa do Edu Não Acho que não foi Se você olhar todo o lance Você tem liberdade Pro cara cruzar O Kelvin Perde o confronto de cabeça Sai o Edu Chega ali no momento crucial Acaba cometendo pênalti natural Um movimento quase instintivo E E você tira o Edu O Lazzarone me tira o Edu E coloca o Jajá Era uma substituição Que muita gente pedia E eu falava aqui no chat Cara, ao longo da live Vendo o jogo Falava Cara, não acho que seja bem assim Eu tiraria até o Bissoli Autor do gol Por mim tava ok tirar o Bissoli Pra botar o Jajá Talvez o Jajá Era um cara que a gente precisasse Pra dar um toque De qualidade No último terço Porque o Atlético Tinha até alguma capacidade De chegar Mas quando chegava No último terço Os jogadores se enrolavam O Reinaldo perdeu Muitas bolas ontem O Matheus Anjos Enfiava as bolas E os atacantes não chegavam O próprio Matheus Errou bastante O Bissoli Muito paradão lá Estou criticando o Bissoli Estou criticando o Reinaldo Estou criticando o Matheus Anjos E Eu achei que o Jajá Era um cara Que poderia oferecer diálogo O Jajá Era um cara Que poderia oferecer Mais movimentação Tirar A zaga Do Cascavel De uma zona de conforto Porque a zaga do Cascavel Tava muito bem Ao longo do jogo Mas aí o que o Lazzarone fez Tirou o Edu Ferrado de cabeça Substituição do Edu Era até justa Mas talvez O Lazzarone Tenha saído De um esquema Que em vários momentos Jogava com três zagueiros E o melhor momento Da partida No Atlético Inclusive Quando o Atlético Faz o gol Foi quando você tem Três zagueiros Libera os alas E o Jaderson Sofreu o pênalti Então jogar com três zagueiros Não significa ser defensivo Mas significa ser mais equilibrado Então você tira Esse equilíbrio Essa escalação Um pouquinho mais contida Com três zagueiros E me mete quatro atacantes Você sai do oito E vai para oitenta Muito rápido Óbvio que o Atlético Precisava de produção ofensiva Mas é aquilo que a gente fala São três fases do jogo Que elas estão Diretamente interligadas Defender Articular E atacar Articulação do Atlético Com a saída De um jogador De meio campo Afinal o Luan Patrick Saiu do meio campo Foi para a zaga Isso entrou o Jajá No ataque O que aconteceu A posição do meio A fase do jogo central Que é articular Que é criar Desmoronou Então o Atlético Começou a perder O meio campo Para o time do Cascavel Que tem qualidade O Aberdan É volante Camisa 5 Do Cascavel Fez uma partidaça Uma partidaça Uma partidaça O Cauã Até subiu de nível Porque o Cauã Foi para a posição dele O Cauã Foi ser a base O Cauã Estava jogando de frente O Cauã Não é para jogar de frente Para o jogo O Cauã É para jogar de costas Receber essa bola E gerar Sabe Então o Cauã Até subiu nível Mas o Atlético Parou de chegar Você Teve uma mudança ali Que basicamente Destruiu o jogo Do Matheus Anjos Porque ele saiu De um meia E virou um volante Com obrigações defensivas Já que você tinha Dois jogadores no meio campo E você tinha Uma diferença gigantesca Você tinha Um bloco defensivo Dois jogadores no meio campo E um bloco ofensivo Vocês tem noção Que é difícil Você interligar Com dois Com três Com quatro jogadores Mas agora Quando você bota Dois jogadores ali Para disputar Com cinco Acho que eram Cinco meio campistas Ali do Do Cascavel Que é um bom time É um time organizado Óbvio que é da merda Óbvio que é da merda E depois ele tentou Consertar Depois ele me botou Elias Carioca Depois ele me botou Giovani Sabe Depois o Lazzarone Percebeu a besteira Que foi fazendo E foi tentando Povoar o meio campo Do Atlético Mas já não dava Mais tempo O controle emocional Da partida Já era do Cascavel A gente tem que lembrar Que a gente está falando De garotos Garotos precisam Ter noção Que jogos Tem bons momentos E maus momentos O Atlético Teve bons momentos O Atlético Começou super bem Ali na reta final Do primeiro tempo O Atlético Foi bem Mesmo tomando gol Mas grande partida Grande momento Da partida O Atlético Foi mal Porque perdeu O meio campo Perdeu a cabeça Perdeu o controle Do jogo Isso por causa De uma substituição Por exemplo O Giovani Foi um cara Que não entrou bem O Giovani Não entrou bem Eu queria muito Ver o Giovani E o Giovani Não entrou bem Até mesmo o Ramon Que é um cara Que eu não gosto Mas se o Lazzarone Tira o O Edu E bota um jogador De meio campo Você vai ter Muito mais Base Pra continuar Criando Continuar chegando E sim Você poderia Colocar o Jajá Pra ser A questão Do desequilíbrio No terço final Porque o Jajá Conseguiu fazer Alguma coisa Os 46 do segundo tempo Sei lá Quando ele enfia Uma bola Pro Bissoli Por quê? Porque você tem A entrada De um lateral Construtor Que é o Raimar Então você Ganha um pouco De base Nessa questão Da criação Sabe? Então ele prejudicou O time dele Ele prejudicou O Jajá Que foi um cara Que entrou E não conseguiu render E ele prejudicou Toda a estrutura Que ele tinha montado De maneira até ok Primeiro tempo Do Atlético Não foi ruim Primeiro tempo Do Atlético Não foi ruim Você pode ter a opinião Que você quiser Mas foi um jogo Muito disputado No meio campo Sabe? Vários jogadores Que foram muito mal Na reta final Tavam jogando ok O Matheus O Reinaldo O Iago Foi super bem No primeiro tempo Super bem O que justifica Até a entrada dele Muita gente criticou Vai tirar o Jajá Pra botar o Iago Justificou Essa mudança aí Foi justificada Diferente da saída Do Iago Pra entrada do Jajá Então O que eu quero trazer Aqui é Vai melhorar Eu tenho certeza Que vai melhorar Já melhorou Mas essa melhora Leva tempo Essa melhora Não é fácil É um processo A gente está falando De jogadores jovens Vários jogadores Que estão tendo Sua primeira experiência Profissional Vários jogadores Que estão voltando Pro clube Então O que eu posso Te falar é Você pode ter Seu lado emocional Mas eu vou trazer Sempre um lado Mais racional Vai melhorar É só ter calma Beleza? Tamo junto Rapaziada Um excelente dia Pra todos É só ter calma É só ter calma É só ter calma